Estou filmando Eu tenho um gato Está mordendo a boca do rato. Deixa o ratinho assim. Deixa o ratinho. Ratinho, deixa o ratinho. Porra. Olha o rabo dele. Deixa o ratinho. Toma. Olha o rabo. Eles estão lutando contra ele. Eles não tentam lutar. Só que o gatinho não deixa. O ratinho está dando risada. Olha o rabo. Olha o rabo dele. Fila. Do forró para a balsa. Para o que você quiser. Tango que é minha testada. A pegadinha do balsamo. Ui. Ui. E você. Vai voltar ao forró. Quero ver. Não é o net? Não é o que eu fiz. E o rato, o rato vai querer dar de novo e vem os outros pra cá.